A Escola do Legislativo do Estado do Rio de Janeiro, Elerge, promoveu nesta sexta-feira o curso sobre a nova lei de licitações, ministrado pelo professor Guilherme de Moraes, do Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal Fluminense. Segundo ele, o objetivo foi apresentar as mudanças e os impactos introduzidos pelo novo marco legal das contratações públicas. Isso impacta diretamente a administração pública, por isso me parece importante que nesse momento nós tenhamos uma aferição mais profunda no curso de pelo menos um dia sobre a nova lei de licitações e contratos administrativos em vigor no país desde o mês de abril. Com sete horas de duração, o curso levantou debates sobre os desafios da administração pública na modernização, eficiência e probidade nas contratações públicas. Na parte da manhã, o professor destacou que apesar da legislação nova só passar a vigorar em sua plenitude daqui a dois anos, a parte penal já possui efeito jurídico e a anterior ainda terá validade. Por isso, a importância em conhecer ambas as legislações. É uma situação nova, nós não temos nenhum paralelo em legislação no Brasil sobre essa possibilidade de se dar aplicação facultativa e eventual legislação, mas desde que o ato que convoque essa licitação venha a ser claro nesse sentido, é possível que a própria administração pública já dê aplicação a essa lei hoje. Então a tendência foi desmistificar duas afirmações que são corriqueiras, que a lei antiga não se aplica mais, ela tem aplicação ainda, ou que a lei nova não será aplicada de modo algum, ela será aplicada ainda, inclusive agora, desde que a administração opte de modo facultativo por dar aplicação a ela. Para o assessor do setor de licitações do Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, Júlio Cine, o curso é fundamental tanto para a instituição pública quanto para o próprio profissional que lida com o processo no dia a dia e precisará se atualizar. O setor de licitações ainda é muito carente em termos de servidores capacitados. Então a capacitação é muito importante porque é uma lei complexa. E apesar de ser facultativa, a gente tem um prazo curto para aprender a lei. Então o quanto antes a gente se introduzir a essa lei é melhor, porque dois anos passa muito rápido. E é muito conteúdo para aprender em tão pouco tempo. Na parte da tarde, o curso abordou os contratos administrativos e aprofundou o procedimento de licitação. Entre os avanços da nova lei, Moraes defendeu a virtualização do processo, garantindo celeridade e melhor custo-benefício. Especialmente a ideia central que a lei tem é de virtualizar esse procedimento administrativo, de tornar esse procedimento virtualizado. A grande novidade que a lei traz, se eu puder sintetizar numa, seria converter o rito eletrônico em regra, não mais em exceção. E obrigar que o procedimento presencial venha a ser uma exceção motivada. Eu acho que foi, de certo modo, a grande ideia trazida durante o curso, a grande novidade que a lei, de certo modo, traz. A assessora parlamentar, Madelon Coni, lembrou que a lei de licitações é extensa. Para ela, que também precisa estar por dentro dessas questões, é muito bom poder adquirir conhecimento através de um curso gratuito oferecido pela Alerje. Eu, como assessora legislativa, eu ajudo o deputado a compor leis, a fazer as leis do Estado. E a lei de licitação é muito importante para todo o nosso Estado. É importante essa atualização, porque é uma lei complexa e bastante extensa. Um curso desse, renomado, com um professor tão bom, é muito caro, né? E sendo um curso dado pela Alerje, é excelente, excelente opção. E é que é muito importante, porque tem toda a transparência, a probidade. A Alerje lembra que os cursos têm sido realizados de forma híbrida, presencial e online, proporcionando alcance em todo o Estado. Todos os participantes recebem o certificado e os interessados devem buscar sempre o site da escola e realizar a inscrição. O conteúdo do curso ficará disponível no YouTube e no Facebook da Alerje.